E no vídeo de hoje nós tivemos a brilhante ideia de acampar num hotel abandonado, mas deu muito ruim Então já se inscreveu no canal, deixa o like e assiste esse vídeo até o final pra saber o que vai acontecer Salve galera do Vidibug Pessoal, como vocês se inscreveram no canal e deixaram muito like Então já vai deixando aí pra gente ver todo esse hotel assombrado Olha só, até onde ele vai, lá em cima A gente já viu muita parte lá do outro lado ali, ó, do lado esquerdo E agora a gente vai pra aquele lado direito Tá muito acabado, né gente? Tá realmente muito acabado, tá acabadíssimo Você tá apontando pra mim, por quê? Não, eu tô apontando pro hotel Olha, a gente já... Eu não disse com ele, eu disse o hotel Só vocês tão com sede Eu tô com sede Vocês trouxeram o que aí, hein? Eu trouxe nada, eu trouxe um cabido Eu trouxe uma Coca-Cola Eu trouxe mesmo o cabelo, lógico Tá, a gente tem a cabana, tem a comida do Coringa E tem... É a minha comida mesmo O que é que você trouxe mesmo? Eu trouxe o meu cabido, eu acabei de dizer Tá aqui comigo Tá, vamos lá Primeiro a gente vai passar por aqui Depois a gente vai lá na caveira Vai no luxo tóxico E vai achar o tesouro, tá certo? Fechou Nada de fechou Eu tô corajoso, hein? Eu não tô corajoso, não Eu não quero só o tesouro Vamos lá Galera, já comenta aí se vocês acham que agora vai ser mais silêncio do que o outro lado, hein? Olha, gente Eu acho que sim Olha o que eu achei Ah, tem gatinhos aqui, então não tem perigo, galera Olha só Que legal Oi, gatinhos Olha aqui, fofinho esse Vocês tão pensando o que eu tô pensando? O quê? Se tem gatinho aqui e tem gente cuidando, então tem gente aqui Ih, será que são alguns vilões, a mulher gato que a gente disse, né? Esse daqui tá bem estranhando pra gente, olha Olá, gato Gato Ele não gostou de mim, não? Para, 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 para Que eu tenho uma coisa muito importante pra você que é inscrito e muito boa também Vai lá no Instagram do Vinibug Eu tô concorrendo ao prêmio iBest desse ano, galera Mas eu preciso do seu voto Você vai lá no Instagram Vota no Vinibug E aí eu vou ver todo mundo que votou Você manda o print pra mim, tá certo? E eu vou todo dia realizar o sonho de algum inscrito Exatamente Vou mandar alguma coisa muito boa pra você Então, não esquece de fazer isso Porque a gente tem que vencer Todos os dias atualiza o prêmio iBest Todo dia você tem que votar no Vinibug, tá certo? Agora pode continuar o vídeo Primeiro Aqui, tá com o lixo tóxico Tá com o lixo tóxico Olha, você tá indo atrás de lixo tóxico? Eu acho que a gente já tá no lixo tóxico Isso aqui, ó Isso tudo é lixo Isso tudo é tóxico Verdade, verdade É verdade Mas o lixo tóxico Vem aí no mapa Eu acho que era pra estar exatamente por aqui, viu? Já sei Vamos ver pelo... Coringa, olha ali na janela Se você achar alguma coisa, vai Me dá uma coisa no chão Me dá a barraca aqui, vai Tá, o lixo tóxico Não sei Era pra estar mais ou menos A gente tá exatamente aqui Não tem nada lá fora, não Não tem, não? Não Deixa eu ver Ah, coriga O que que é isso? Nossa Eu acho que ele achou, hein, Viribugui Coringa, cuidado com sua mão Pegou na sua mão Pegou Que que é isso? Tira isso agora, tira isso agora Não, não Não Coringa Coringa E tá fedendo, viu? Tá que caro esse colete Você acabou com o meu colete Gente, olha Coringa realmente fazendo o que ninguém faria Caquinha Será que você tá levando pra minha mão? Ainda tem um aviso gigante Sai daí, sai daí, coito Sai de pé A gente tava te esperando Aí você vai lá e faz isso Que eu não vi Só não toca nisso, tá? É, ele achou Bom, passamos o pé do tóxico Então vamos mais pra frente ali, vai Pra ver se a gente achou alguma coisa Sai! Passamos do tóxico, pessoal Agora vamos pra ali, tá certo? O foco ali, olha O que é que vai ter ali mesmo? Tem alguma coisa ali, com certeza Como é que vocês sabem Que tem alguma coisa ali? Tem uma caveira, né? Uma caveira, filha em boca A gente tá indo atrás de uma caveira Mas deve ser pirata Pode ter algum tesouro Validade, isso é uma validade Caveira sendo dos piratas Pirata aqui Pessoal, já deixa seu like aí Que a gente tá aqui Passando por essa situação Eu acho que merece seu like Você não é inscrito no canal Merece mesmo Olha só a minha situação, pessoal Eu tô todo sujo Você tá vendo? Você tá vendo? Você tá vendo? Tô vendo Galera Aqui é a caveira Tem alguma coisa mexendo no meu pé Parece que tá mordendo meu pé Você parece uma caveirinha Uma caveirinha, o que que foi? Alguma coisa tá mordendo meu pé Tá mordendo seu pé, nada Era a caveira ali Ali Vem, vem, vem O que é aquilo ali? O que? Você assustou ele, vem no bug Gatos Mas aqui eles tão, sei lá Escondendo alguma coisa São guardiões de alguma coisa Guardiões de o que? A gente não tá encontrando Algum lugar pra acampar, hein Eu acho que é um sinal Pra gente ir pra casa Eu não vou acampar aqui Olha, tudo sujo aqui Eu que não vou acampar aqui também Eu, hein Olha, cantina E auditório O que vocês acham de vir ali pra lá? Descer ali Aonde? Ali Deixa eu ver se Ai não, muito escuro Deixa eu ver se tem alguma coisa Não, muito escuro Você tem uma lanterna verde, mágica Serve pra quê, cara? Segura aqui Obrigado Como é que isso aqui cabe aqui dentro? Aqui tá Achei Liga Tá ficando tudo verde Ah, vá Esse aqui ia ficar tudo rosa Vem, vamos lá A gente vai lá mesmo, hein Sim Vai na frente Vem logo Encorrado, cara Vamos Cuidado por onde fica Vem comigo É Muito escuro aí embaixo Que você adora Muito escuro mesmo Até a qualidade aqui Tá ficando já prejudicada Galera, a gente tem que pagar tudo Mas com certeza tem coisas sinistras Nossa Olha Eu tô vendo Eu tô vendo uma luz ali Tá Aqui tá mais claro Então Vamos nessa Olha, gente Aqui parece que as coisas estão mais quebradas E quanto mais descem Mais tem mais coisa quebrada Também não Eu tô achando Olha Olha isso Será que tem um livro aqui, gente? Não, não É Vamos voltar, né Por quê? O que que tem aí? Tá, tá Olha Aqui tem que ter uma televisão Com o computador quebrado Eu acho É uma TV Você vai Pra quem não sabe Isso é um computador Eu consigo Passou bem atrás de você Será que é que é o lugar do Batman? Tá bem velho É melhor deixar isso quieto Olha, olha Ali, olha Ali, ali Lá do direito Boa sorte Eu não vou lá, não O que é que tem lá? Tem uma caixa preta gigante Será que a gente vai abrir ela? Não Vamos andar pra escuro Olha o final O final do elevador Ah, isso é um elevador Com certeza Isso aqui era o elevador Chegamos no final, pessoal Ah, você escutou? Eu escutei Isso caiu Tem alguém aqui Será que tem alguém? Tem sim Ai Tá caindo mais coisa Tá caindo mais coisa Eu acho melhor a gente descer E se o prédio tiver zabando Subindo É melhor a gente subir Tá caindo coisa aqui, olha só Será que vai cair mais alguma coisa? Gente Eu acho que parou Eu acho que parou Vamos embora Vamos embora Parou, pessoal Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vai, vai, vai Corre, corre Corre Sai daqui Sai daqui, galera Vai, vai, vai Vamos embora Vamos embora Hashtag vamos embora, pessoal Vai, vai, vai Bora, bora Vamos embora Vamos, vamos, vamos Olha Tem muita mais coisa aqui, gente Não, a gente não vai subir mais nada Descer mais nada Não, essa parte aqui Cadê o mapa? Agora é só olhar por onde a gente tá andando E é isso Gente, de acordo com o mapa A gente tá perto dessa área 31 aqui, ó A gente acabou de sair daqui, ó Tem um baú Tá Só falta isso Pra gente Fachar Onde que fica a área 31? Porque, pelo que eu tô vendo, tem muita coisa lá na frente Porta 31 Essa é a porta 31? É Quem vai entrar? Vini Eu acho que tem que ser Vini, porque é o tamanho dele Pedra, papel e tesoura Pedra, papel e tesoura É, ele É, ele Ele, pá Ímpar A gente vai arrastar Três é ímpar Você ganhou? Você ganhou, pai Você Então você, quem é? Ganha aqui perto Quem vai? Ah, isso No final foi ele mesmo Então deixa ele gravando Vai, Vini Bug Toma Toma câmera Vai, passa aí, passa aí Oi Vem logo, corinha Passa logo, a gente tá demorando muito aqui Eu tô com medo O que que você tá olhando, hein? O que que ele tá olhando? O que que ele tá olhando? Eu sei Isso aí No meio do nada Um, um Galera Fácil assim Ei, eu já assisti muito filme Você já assistiu filme? Ô gente Estou percebendo que aqui tá mais limpinho do que todos os outros lugares Eu tô percebendo que aqui tá bem silêncio Tá bem organizado e bem silencioso Eu acho que alguém mora aqui Tem muitos desenhos ali, eu sempre Tem várias coisas ali, ó Agora isso aí pode ser uma pegadinha, uma trollagem Ou quem pode tá querendo em Fazer alguma coisa com a gente e deixou ele Vamos embora Não, não, eu concordo Eu concordo com ele Então vamos fazer uma votação aqui pra ver quem vai abrir esse baú Vamos De novo 3, 2, 1, cada um fala o nome de quem tem que abrir 3, 2, 1 e Jogging Mais uma vez, vai 3, 2, 1 Jogging Coringa Foi o Coringa Foi, foi você Não, gente Eu e o Diego falou o Coringa Vai, vai, Coringa, vai Eu tenho certeza que é uma coisa muito boa, né Pimentas, quem sabe Ih, pimentas misteriosas Coringa, calma, calma Antes de você abrir, vamos fazer o seguinte Vamos armar a nossa barraca Porque se acontecer alguma coisa a gente se protege Ver o que é que faz, tá certo? Isso já tá noitecendo, eu quero dormir Eu queria entender como é que a gente vai se proteger com uma barraca Galera, todo mundo fazendo alguma coisa O Coringa tá aqui armando E você filmando só, né? Vem de ajudar É porque eu tô falando com meus seguimores Ô seguimores O Vinibug tá ali Quase Quase conseguindo Isso aqui é o quê? É pra que serve isso? Isso é um pouco mais difícil que eu pensei Ainda mais ela tá quebrada Não tá conseguindo ali também, não, tá? Você tá fazendo tudo errado, cara Não vai dar certo Quer fazer no meu lugar? Não, obrigado Pode continuar ali Isso, tá bonitinho, viu? Vai fazendo ali Eu já coloquei metade Vou colocar o resto Ih, a Coringa, hein? Coringa Coringa Apesar disso aqui, hein? Não, não, não abre Não pega isso agora, não Apesar disso aqui Olha só, olha só Não mexe nisso agora Ele já abriu, então você não viu no que tá só? Não, eu já não abriu Vou abrir agora Não, não, não Gente, é tudo ouro? Galera, eu tava montando uma barraca Porque se aparecer alguma coisa aqui Isso pode ter sido uma armadia E imagina, a gente tá rico, isso sim Olha isso aqui Ouro Isso aqui, 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 ouro Ouro ficou lá Eu daqui não volto Pra pegar esse ouro Vamos embora daqui agora, pessoal Corre Abre aí, abre aí Abre aí Nossa, não A barraca ficou lá, hein? Olha Ficou tudo lá Ficou a barraca lá Ficou o ouro lá Eu sou por raiva de você Não conte comigo pra nada O que foi? A gente perdeu o ouro A gente perdeu o dinheiro Vamos embora daqui logo, vai Olha só, dá tudo pela fama E essa foi a missão de hoje, pessoal Não gostei nem um pouco A gente encontrou ouro Encontrou muita coisa Eu só fiz isso aí Me sujar, isso sim Olha, mas a gente já sabe muito bem O que tem lá no hotel, né? Muitos bilhões e muita coisa Sem ouro Tinha ouro, cara Tinha ouro Eu vou falar pra pegar esse ouro Sério mesmo Aquilo era uma armadilha Eu acho que esse ouro Nem era de verdade Comenta aí o que vocês acham, pessoal Esse ouro era de verdade A gente deveria voltar lá Era de verdade sim Que eu coloquei no dente Eu devia saber Deixar muito like aí, tá? E comentar aí Se vocês acham que a gente Deve voltar lá E descobrir mais coisas, tá bom? É isso Valeu, amo muito vocês Se inscreve no canal Amo muito vocês, valeu PUSH PUSH E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.